Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi A dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, guardei que eu te expulacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, me enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Longa, longa, longa A dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, vai ver que eu te expulacho A dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, vai ver que eu te expulacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi E não sei mais, onde iria? De aqui, a noite foi longa E não sei mais, onde iria? De aqui, a noite foi longa Longa, longa, longa Longa, 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 longa Longa, 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 longa Há boas liga, nunca iria ver VEUR Já que a noite foi longa